Oi gente, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, eu me chamo Bruna Tá começando mais um vídeo aqui no canal Bom gente, hoje eu fui desafiada a fazer um vídeo muito legal Uma amiga minha me chamou pra fazer, o nome dela é Michelle Nunes E ela me desafiou a gravar um vídeo sobre o que nós conseguimos fazer em duas horas Como vocês sabem, eu tenho um bebê de um mês e meio em casa E ela tá com um bebê também de três meses e pouquinho E nós dois somos donos de casa e a gente vai tentar trazer pra vocês O que a gente consegue fazer em duas horas com dois bebezinhos bem pequenininhos em casa Ai, eu adoro desafio, mas eu não sei nem por onde começar Então se você não gosta desse tipo de vídeo, se inscreve no canal, deixa o like pra ajudar, tá gente? Ajuda muito, comenta sobre o que você achou desse vídeo Compartilha com os amigos pra ajudar a gente Eu vou deixar o link do canal dela aqui na descrição E é isso Gente, agora são meio de 40, meio de 40, meio de 40 Até 2h40 eu tenho que ter terminado esse vídeo Então eu só tenho duas horas pra tentar fazer o máximo de coisa possível Eu tô cheio de roupinha do meu bebê pra guardar Mas ele tá dormindo, já tá na hora dele mamar E eu já fiz o leitinho dele, né? Que ele toma fórmula Então eu vou lá, vou dar o mamar pra ele e vou vir guardar roupas Aí eu mostro pra vocês Então eu vou lá, vou dar o meu bebê pra guardar roupas Bom, gente Não consegui fazer muita coisa ainda não Agora são 1h37 Eu acho que dá pra ver Tô mostrando mais ou menos pra vocês verem como é que tá Eu só tenho Algumas coisas ainda pra fazer Eu vou lavar a louça E vou levar ele junto comigo Porque agora ele tá nessa de não querer ficar mais sozinho Aí vamos lá, vou lavar a louça lá e vou levar vocês Mas vai lavar a louça Então eu sou vocês juntos Porque vocês são lão Não gostam mais de ficar sozinho Né, mãe? Não quer mais ficar sozinho, gente A luta Tem que botar aqui perto de mim Agora são 1h40 Eu peguei o bebezão Porque ele tá chorando Eu tenho que dar banho nele Mas ele tá com sono, né, mamãe? Nossa, eu consegui lavar metade da louça Não consigo terminar o resto Falta lavar a filha Tentar lavar a filha Com ele no colo Viva de mãe É, minha filha Ser mãe não é pra amadores, não E eu ainda quero ser blogueira Complicado É, vou dar um banhozinho nele Geralmente eu dou banho cedo Mas hoje eu acordei tarde Tava com uma preguiça danada Eu já peguei a água do chuveiro pra dar banho E olha, ele já tá até irritado Toma, amor, toma Vamos tomar banho, filho Ele já tá com sono, já malu Ah, ah Já tomei banho Tô celoso Agora eu vou mamar um pouquinho O detezinho da minha mãe Vou dormir Vou dar um pouquinho de mamar pra ele Que é Vou cuidar dele esse restinho de tempo Se der tempo Eu vou fazer alguma coisa pra mim comer Se der tempo ainda no vídeo, né Mas vamos lá Cozinha Bom, gente Dei mamar pro neném Ele tá dormindo E agora eu vou fazer Alguma coisa pra eu comer Então eu vou fazer Um omelete rapidinho Pra eu poder comer Ele pode recordar Em qualquer momento Ele é desses E agora eu vou fazer Bom, gente Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Graças a Deus Eu consegui pelo menos Almoçar nessas duas horas Acho que passou até 10 minutos a mais Mas é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado Se você curte esse tipo de vídeo Comenta aqui embaixo Pra mim poder gravar mais também Não se esquece de se inscrever De compartilhar De compartilhar Ativar o sininho De notificações Pra ficar sempre Quando tiver vídeo novo Me seguir lá no Instagram Que eu vou deixar passando aqui embaixo E Eu vou deixar também Um spoilerzinho Do vídeo da minha amiga Michelle Nunes Ela também fez esse desafio Do que você consegue fazer Em duas horas Ela também tem um bebê Eu já falei no começo do vídeo, né Gente? Então vai lá no canal dela Se inscreve Deixa um likezinho Lá no vídeo dela Que vai ajudar muito Comenta lá o que você achou Se você gostou Os vídeos dela são muito bons Eu tenho certeza Que vocês vão gostar muito Do canal dela Ela tá quase chegando Uns mil inscritos E é isso Eu vou deixar o link Do canal dela aqui embaixo Pra vocês Acompanharem ela lá E acho que acabou, né? Beijo E até o próximo vídeo Oi, meninas Do canal da Bruninha Prazer Meu nome é Michelle Eu tô aqui fazendo um vídeo hoje Janto com ela E eu vou mostrar pra vocês O que eu consigo fazer Também em duas horas Tá bom? E... Bora lá Aí, gente Olha, minha cozinha Tá aqui O nome da cozinha Tá assim, ó As coisas de estudo Dos meus filhos Uma baguncinha ali O armário já tá aqui, ó Desorganizado Tá vendo? E aqui, ó Eu tenho umas louças Na pia Vou ter que lavar E aquelas de vocês aí Pra guardar Daí eu só vou esquentar A comidinha deles Que eu desconto Eu come só Uma coisinha básica E é isso Tá aqui, ó Uma bagunça Aquele roupa do esposo Que ele troca E esse menino tá aqui Fazendo pirata Eu não acabo ficando Corrinha, mãe Eu não gosto, mãe Eu não gosto Gente, ele quase não dorme Esse criança quase não dorme, mãe Eu quase não dormo mesmo Não, eu gosto de comer, titias É, gosta de ser de calo Tchau.